Senhor presidente, meu lugar, extra pauta, manifestar a minha solidariedade, a manifestação acontecida ontem, aqui no Fórum do Rio de Janeiro, manifestação de um conjunto muito grande de advogados, contando também com o apoio do presidente da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, sobre um tema a respeito do qual várias vezes me manifestei, que há um juiz de direito que ganhou o prêmio Inovare e que, numa aliança com as concessionárias de serviço público, vinha ou vem causando constrangimento a vários advogados, compelindo a que haja sempre acordos em benefício das concessionárias, criando dificuldades para o exercício da advocacia. Esse juiz se chama doutor Flávio Citro. Em decorrência da atuação dele, vários advogados que, representando seus clientes, não concordam com a conciliação e vários respondem a inúmeros processos. Tive, inclusive, na própria OAB, propondo um debate sobre a prerrogativa dos advogados. Então, ontem, felizmente, doutor Felipe Santa Cruz assumiu essa bandeira, que não tinha assumido antes. É bom que se frise, mas houve uma expressiva manifestação e vamos ver se há um debate sobre isto e, posteriormente, a superação das questões que estamos tratando em relação à falência do Estado, em homenagem aos nossos sofridos servidores públicos, possamos voltar a esse tema. Mas, senhor presidente, primeiro dizer que foi completamente justa, correta, a decisão de vossa excelência em retirar de apreciação o IASERJ, o ITERJ, o Instituto de Engenharia e Arquitetura e a Fundação Leão XIII. Tinha conversado previamente com vossa excelência e vossa excelência de ouvir o colegiado para decidir e, obviamente, se sensibilizou. Em relação aos institutos citados, tenho tido, e quero fazer esse registro, com o ITERJ, uma interlocução muito grande em várias frentes de luta em relação à regularização fundiária. Então, tem a proteção constitucional, também lembrada pelo deputado Luiz Paulo, mas é um órgão que precisa ser muito mais prestigiado. Fundação Leão XIII, que vem sendo, ao longo dos anos, praticamente aniquilada, sem concurso público, e é a Fundação que tem o dever de prestar assistência aos idosos, que tem a infância e a adolescência, mas a Fundação Leão XIII precisa também ser prestigiada. Instituto de Engenharia e Arquitetura chega a ser algo assim extremamente lamentável, que tenha sofrido essa espécie de assédio pela importância que têm os nossos engenheiros e arquitetos públicos. Não é possível que o governo não assuma a sensibilidade de, ao invés de extinguir, ao contrário, prestigiar, porque deles é que nós dependemos para a boa qualidade e o custo correto das obras públicas. Não é possível transferir para a iniciativa privada essa responsabilidade que ainda, que é pública, e a ZERJ, o sofrimento tem sido muito grande porque, e é um tema em debate, que é o Teatro da Previdência. O servidor público contribuiu ao longo da sua vida para ter a sua rede própria de saúde e o governo vem, ao longo dos anos, governos sucessivos, acabando com a rede e a ZERJ. Fui ontem ao Instituto Nacional do Câncer e, mais uma vez, da janela via aquele terreno onde estava, via a ZERJ Central. O servidor passou a contribuir para a Previdência com aquilo que contribuía para a saúde. O Estado ficou com a responsabilidade de, com recursos orçamentários, bancar a saúde do servidor e o que que fez? Se apropriou dos 2% e vem aniquilando a rede própria de saúde. E a ZERJ Madureira, e a ZERJ Penha, e a ZERJ Gávea, só resta o IASERJ Maracanã, o Niterói sendo depreciado, e o IASERJ Central, 12 prédios, todos demolidos, mais de 40 especialidades médicas e, até hoje, ninguém sabe onde estão os equipamentos, os instrumentos, todo aquele aparato que fazia com que o IASERJ Central prestasse serviços ao servidor público. Então, senhor presidente, a decisão, quero cumprimentar a vossa excelência por ter se sensibilizado e dizer que vamos criando condições para um debate mais aprofundado sobre o papel do Estado e sobre os caminhos de recuperação, sendo que o ideal seria, já que muitas das emendas, ou quase todas agora restantes, estão eivadas de inconstitucionalidade, que o pacote fosse devolvido e pudéssemos aprofundar o debate sobre a realidade fiscal do Estado e quais os caminhos melhores para a superação da crise.